Bom dia família, uma boa tarde, uma boa noite, hoje eu vou ser breve e rápido porque o assunto hoje vai ser o seguinte O que que é que eu acho sobre procedência ou não procedência, essas discussões que vocês veem em grupo aí Essas questões aí que vocês cansam de ver, né, o que que eu penso disso daí, beleza família? Então vai rodar isso daí, mas é depois da vinheta e antes de não mais nada família Eu quero mandar um salve aí pro Orabel, certo? É, a Mônica, Mércia Carvalho, Pablo Bezerra do comportamento canino, Francisco do Bora Brasil Um salve pro Maico Bueno, pro Lucas Henrique, um salve pra Paula Cristina, um salve pra Eduardo Cardoso Tamo junto toda a família, é nóis Meu quintal crio um cachorro e nunca tô sozinho Quer me a mais alto, gato acuado Cercado pelo cão, que por mim foi bem treinado Não tente correr Bom família, então vamos lá Procedência O que que eu acho de procedência, família? É, legal Top Quem tem cachorro que tem procedência, parabéns, irmão Que Deus te abençoe Quem tem cachorro que não tem procedência, top, mano Legal, parabéns Certo? Que Deus te abençoe também Porque é o seguinte, família Não se diferencia um cão pelo pedigree, pelo adibiei, certo? Pela UKC Não se diferencia, o indivíduo é o indivíduo, tá família? Então pra mim esses negócios, essas briguinhas bestas que rolam em grupo Esses negocinhos bestas aí Pra mim é cara que não tem cachorro, tá ligado? E fica querendo arrumar trecho Porque é o seguinte, o que que me impede, velho? De eu pegar um cachorro, certo? Que eu tenho um colega meu Que tem um dog que eu acho massa, tá ligado? E eu quero pegar um filho dele O que que me impede de eu pegar, mano? Quem que é você pra falar do meu cão? Você não é ninguém E se você tiver um cão, mano Da genética dele E falar sobre o seu cão Pra mim e tudo Porra, mano Parabéns também, velho Eu vou achar da hora Eu vou contar a minha história Pô, meu vizinho tem um, mano Eu via ele pulando direto E aí, problema é meu Eu via o cachorro no quintal Problema é meu Cada um cuida da sua vida, gente Certo? Pô, isso daí eu não vejo o porquê Da galera Não pode postar uma foto Todo mundo sabe No meu grupo é pouca conversa com a minha Não tem assunto Não tem esse negócio de Ah, é pintivo ou não é? Se rolar assuntinho assim, meu amigo Os administradores já sabem Que tem um monte lá Pode excluir Exclui Do, 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 do grupo Não vai ficar no grupo Lá é pra gente trocar informação sobre o cachorro Falar sobre o nosso nome Se um dia tiver o cachorro passando alguma coisa Talvez o seu já passou E o grupo é isso daí Pra isso daí Entendeu? Não estamos pra julgar cachorro de ninguém Nem, ninguém Nós não é Não é nada pra julgar cachorro de ninguém A raça tem um padrão Tem um padrão Legal Galera, eu cansei de ler sobre linha de sangue Sobre a raça Eu cansei de ler Entendeu? Ah, aí você fala assim Ô Rodolfo, você não pegaria o tradicional? Eu pegaria como pegaria outro cachorro Filho do Hulk Entendeu? Como se fossem iguais os dois cachorros Pra mim eu não diferencio não Pelo papel Eu diferencio pelo cão Entendeu? Pra mim Vai ser o amor do mesmo jeito E eu não vou aceitar ninguém falar do meu cachorro E o que eu defendo A tese muito desse canal É isso daí Entendeu? E eu defendo isso daí Entendeu? Ninguém tem cachorro melhor do que ninguém Todos os cachorros são iguais Alguns com uma capacidade maior Alguns com uma capacidade menor Porém É o seguinte Não é porque o seu cachorro tem papel O outro não tem Que você vai se diferenciar Aí os caras já começam a pegar pesado Já começam a agredir Querendo ou não Até pecando Entendeu? Ou na ofensa do animal Entendeu? Por conta de besteira Discussão em grupo E chega na frente a frente Não tem nada disso É tudo Entendeu? Os leão vira gato Então É o que eu tô falando família Pra mim não importa O que importa é o indivíduo Eu escolho o meu indivíduo E faço acontecer Seja assim Toda família que segue o canal Seja assim Compartilhe esse vídeo Pra ser assim também Com o seu amigo Respeita o cão do outro Independente do que seja Respeita tudo que tiver Independente do que seja Foca No seu cachorro Trabalha Galera Eu ficava 16 horas lendo Aí passava 30 dias E eu não tinha feito nada No meu dog Às vezes passava 13 horas 16, 17 horas Não dava atenção Não dava atenção Pra ninguém Ficava só virado No 70 Entendeu? Olhando Coisa de linha de sangue De cachorro Você procura Por uma linha de sangue Vem o nome do cachorro Você quer conhecer o cachorro Por que o cachorro Era diferenciado Isso e aquilo Mas isso daí Pra mim não importa Passou, passou Beleza Show Eu li Conheci Muito, muito, muito legal Muito legal Eu sou a favor Agora tem gente Que chega no campeonato Por exemplo Se ganha com o tradicional Aí o cara fala assim Aqui é tradicional Ih Que é tradicional O que eu tenho a ver Que é tradicional Tá entendendo Qual é que é Eu não tenho nada a ver Com isso, meu Que isso é tradicional Se o meu ganhar lá Eu não vou falar pra você Ah Aqui é É pitbull Não Eu respeito, irmão Ganhou, ganhou Entendeu? Sai do evento feliz Parabéns pra você Que treinou também E todos Deveria ser assim Sabe por quê? Porque hoje tem muito mimimi Por causa disso daí, família Então aprende isso daí Porque é uma lição divina Entendeu? Não adianta Conversa de whatsapp Galera Vamos fazer o seguinte Foca na conversa de whatsapp Pra ajudar um ou outro Entendeu? Chega com esses negocinhos De brigas De mimimi Todos estão a favor De uma só De uma só De uma só pegada Eu acho que esses negócios De falar que o cachorro É melhor do que o meu É melhor do que o meu Por procedência Eu vou falar pra você Meu amigo Aí eu aposto mesmo Eu coloco Eu coloco Na prática No esporte Porque comigo não tem essa não Tá falando pra melhor Tem que ver na prática Porque conversinha De whatsapp Todo mundo fala E se eu ver falando De um colega Que seja De um parceiro De grupo Zoando o cachorro Por questão de procedência Vai escutar a mesma coisa A coleira do canal Pit Games Que eu tô fazendo Eu envio pra todo o Brasil Certo? E o meu whatsapp Tava muito lotado Muita gente Chamando eu Não tava conseguindo Dar conta De trocar ideia Entendeu? De dar dicas Então as dicas Vão ser tudo aqui Entendeu? As dicas Vem pra cá As dicas Vão ser tudo aqui Vai ser tudo aqui Por quê? Porque eu não tenho Como eu fazer Coleira E fazer as dicas Por exemplo Essas coleiras Que eu vou mandar foto É Muitas atrasadas Atrasadas mesmo Os caras aqui É firmeza Peço desculpa Mas É por questão Disso daí Então família O recado foi esse Pra todos aí O que eu acho O que eu não acho Certo? Que Deus abençoe A vida de cada um Bicho tá pegando ainda Ele tem um cachorro Dando trabalho aí E é o seguinte Que Deus abençoe A vida de cada um Rucão em ação O canal Pit Games Um forte abraço A todos Que todos Fiquem com Deus Que Deus abençoe A vida de cada um Não esqueça De deixar aquele like Compartilhar com a família Certo? Tamo junto Vamos voltar Com o Rucão aí O Rucão vai voltar Com o pneu na boca Certo? Esse é meu moleque Então esse é meu recado Pra vocês aí Que todos fiquem com Deus Que Deus abençoe A vida de cada um E tamo junto Família É nóis Acompanha as imagens aí Voltando pra casa Família Ó o Coringa aí Chegou Olha o foco aí Isso daí é foco Família O Coringa? Ele tá pegando o pneu no alto também Não, ele pega Só que é o seguinte Tá muito pequenininho Os dentes Tá trocando agora Quanto tempo ele tá? Vai fazer Quatro, cinco meses Então Troca de dente Até os sete, oito meses Trigoso machucado Não fica deixando pendurado não Entendeu? Faz um cabinho de guerra Já faz soltar Entendeu? É Ele já tá lá Dois aí já Faz um cabinho de guerra Faz soltar Entendeu? É que complicou até Melhor Essa aqui Mas eu acho que tinha pegado Sabe o que? Tinha dado só De vissada Agora deu a hora De voltar Os pernês longos Já tá quebrando Naquelas partes Que eu queria apresentar Aqui Se o cachorro solta Ó Soltou Se o cachorro tá obediente E ele ficar mais ainda É só que o Ele é com os movimentos Ele mesmo Ele crescendo Assim Não é? É Não Aí você vai Mas você já tem que ir fazendo Pra ele já ir entendendo É Toda a reação Tá ligado? Reação Ação Ele vai saber O que ele pode O que ele não pode Meu quintal Criou um cachorro E nunca tô sozinho Quer me ar mais alto Gato acuado Cercado pelo cão Que por mim foi bem treinado Não tente correr No tente correr Obrigado.